Tchau, vizinho. Tchau, vizinho. Para que ele tenha um capórdão. Para que ele tenha um capórdão. Para que ele tenha um capórdão. Prendeu, cara? Prendeu. Segura aqui. Segura aqui. Não, não, não. Não, não. Não, não. Bom, agora eu vou contar mais com vocês. Uma música feita lá no sertão do Bertioga. Especialmente por João Chuporaturo. Ela usa por Ixu Borachuto. Tchau, vizinho. É por amor e não, que a parede na porta, no mancho da dor e não, Se solucionou na conta do time e não, assim, carmiche, bombacho, doidado, Que é danado de ruiz, traga pra morrer, eu nunca vi assim, Que esse carmiche, bombacho, doidado, pode até viver, Cada morrião, com safado e reis, Oh, é, menina, que o homem pega o solteiro, É por acolhão, atalhe lá na porta, no mancho da dor e não, Se solucionou na conta do time e não, assim, carmiche, bombacho, doidado, Oh, é, menina, que o homem pega o solteiro, É por acolhão, atalhe lá na porta, no mancho da dor e não, Se solucionou na conta do time e não, assim, carmiche, bombacho, doidado, Que é danado de ruiz, traga pra morrer, eu nunca vi assim, Que esse carmiche, bombacho, doidado, Que esse carmiche, bombacho, doidado, E o homem pega o solteiro, É por acolhão, ô, é, menina, que o homem pega o solteiro, Que esse carmiche, bombacho, doidado, Que esse carmiche, bombacho, doidado, Que esse carmiche, bombacho, da racist PD, Música 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 Música